Ninguém tem que tolerar subversivo aqui. Quem estiver insatisfeito, pega suas coisas e vai embora do país. Pra mim é isso. Brasil. Ame-o ou deixe-o. Eu fiz o que pude pra afastar minha filha dessa gente. Desse Renato. Ainda bem que agora a Alice está acreditando que ele morreu. Ideia de gênero. Ideia de mestre. Enterrar um comunista que não pode voltar tão cedo. Podemos comemorar. Foi o dia mais triste da minha vida. Mas eu consegui me despedir dele. Hoje, depois de A Força do Querer. Ela acha que sabe tudo e que é esperto. É uma crédula, né? Coitadinha, você vai ver. Agora ela vai se aproximar de você. Vocês foram namorados. Eu conheço a Alice com uma alma da minha mãe. Eu sei do que ela gosta, do que ela precisa.